O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe. Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe. Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria chegar até você no dia em que nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora do Carmo. A festa da mãe dos carmelitas, da mãe de Deus, da nossa mãe, a mãe do santo escapulário. Celebrar a festa, celebrar a solenidade, toda a festa, toda a solenidade, nos ajudam a viver melhor a liturgia. E é exatamente uma resposta que nós damos a Deus, através de uma vivência da palavra. Não dá para querer seguir Jesus, sem antes vivermos com radicalidade a sua palavra. Colocando, pondo em prática a palavra de Deus. E entre as grandes festas que a igreja celebra, está a festa de Maria, a mãe de Deus. Hoje, celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo, a mãe de Jesus. E se nós queremos acompanhar, vamos dar um passeio, fazer um passeio, através da Sagrada Escritura. Se vamos em Mateus capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver, ali estava a mãe de Jesus. Quando nós meditamos o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 32. Ou o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 48. A presença amorosa da mãe, que acompanha o seu amado filho, Jesus Cristo. Aquela que colocou em prática a palavra do Senhor. Aquela, meus queridos irmãos e irmãs, que trouxe Jesus ao mundo, ao dizer sim a Deus, pelo anjo. E portanto, hoje, nós louvamos a Santíssima Virgem Maria, mãe de Deus. Que fez, somente e tão somente, a vontade de Deus. E a pergunta que eu faço, a você que está nos acompanhando, nesse dia em que celebramos, a solenidade da Virgem Maria, Senhora do Carmo. Você também está fazendo a vontade de Deus? Está deixando que Deus faça a vontade dele na sua vida? Ou está colocando a sua vontade frente ao desejo de Deus? Isso é importante parar para refletir, porque muitas vezes, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos colocar os nossos interesses acima do interesse de Deus. E portanto, é muito importante parar para refletir, meditar, escutar, ouvir esta palavra. Quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, nós olhamos a vida de Nossa Senhora, que acolheu Jesus, trouxe Jesus, seu Filho, seu Filho único, Redentor e Salvador. E entregou a humanidade, nos entregou no ato de amor, no ato de disponibilidade, no seu ato do seu sim a Deus. Olha como é bonito, quando nós olhamos para a Mãe de Jesus. Para o presente que ela trouxe, que ela nos dá, através, meus queridos irmãos e irmãs, de Nossa Senhora. Através da Virgem Maria, entrou a salvação no mundo, Jesus Cristo. Jesus veio ao nosso encontro, se encarnou, através da Virgem Santíssima. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o culto a Maria, a nossa veneração, a Nossa Senhora, está fundada na Palavra de Deus, que afirma Isabel. É Isabel que afirma, cheia, plena, do Espírito Santo, Isabel exclama, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Meus amados irmãos e irmãs, Maria, a Virgem Gloriosa do Monte Carmelo, A Mãe de Deus, recebeu de Deus, a plenitude da graça. E por essa razão, é saudada pelo anjo, como a cheia de graça. Está lá em Lucas, capítulo 1, 28. A cheia de graça. Como não agradecer a essa mãe, plena da graça de Deus. Como não agradecer a essa mãe, que traz o Filho de Deus, e nos leva diretamente a Ele. Nos apresenta diretamente a Ele. É interessante, meus queridos irmãos e irmãs, que durante toda a vida de Nossa Senhora, até a última provação, quando Jesus, seu Filho, morre na cruz diante dela, sua fé não vacilou. Preste atenção, preste atenção nisso. Nossa Senhora, ela assume todas as consequências. Nossa Senhora, ela faz toda uma caminhada. E mesmo diante daquele momento de dor, daquele momento, imagine o desespero da mãe vendo seu Filho na cruz. Mas, jamais vacilou na fé. Jamais, Nossa Senhora, jamais Nossa Senhora vacilou nesta fé. Maria não cessou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Veja bem, Maria não cessou em crer no cumprimento da palavra de Deus. Das promessas de Deus. E nós, diante, diante dos desafios que nós passamos, Atualmente, vivemos nesse momento tão difícil, de pandemia. Esse momento de dor, de desespero. Será que nós estamos, de fato, Abertos a essa ação amorosa de Deus, Confiando nesta ação de Deus, Em nossa vida, Assim como confiou a vida, Assim como Nossa Senhora confiou em Deus, Será que nós estamos, confiantes nesta ação? Deus, Ele jamais, Preste atenção, Deus, jamais abandona, Aqueles e aquelas que a Ele se confiam, Que a Ele se entregam, Deus, Ele jamais, Abandona o Seu povo, Muito pelo contrário, Ele está sempre, Junto, Com o Seu povo. Nós olhamos para a vida, De Nossa Senhora, E nós olhamos para a vida, Desta mulher, Que viveu, A mais pura realização, Da sua fé, E é por isso, Que Nossa Senhora, É mãe, É irmã, É mestra, É discípula, Do Seu Filho Jesus Cristo, E somos chamados, Cada vez mais, A olhar para essa mãe, Essa mãe, Que tanto ama, Que tanto cuida, Que exela, Dos seus filhos, E filhas, Nós, meus queridos irmãos e irmãs, Nós, Amamos, O Filho, De Maria, Jesus Cristo, Autor e Consumador, Da fé, Nós, Amamos, Jesus Cristo, Filho de Maria, Autor e Consumador, Da fé, Está lá em Hebreus, Capítulo 12, Versículo 2, Nós, Com consequência, Amamos, A mãe do Senhor, Nós, Amamos, O Filho de Maria, Autor e Consumador, Da fé, Com consequência, Amamos a sua mãe, A fiel discípula, A primeira, A crer, Nele, A que acreditou, Dando, Sua adesão, Ao plano de Deus, Quando o anjo, Lhe anunciou, Que seria, A mãe, Do Salvador, Vejam, Vejam, E acompanhem, Acompanhem, A vida, De Nossa, Senhora, A veneração, Meus queridos irmãos e irmãs, Toda especial, A Maria, Ela se justifica, Porque ela, É reconhecida, Como a mãe, Do meu Senhor, O concílio, De Éfeso, Do ano, 431, Reconheceu, Maria, Como, A mãe, De Deus, Mãe, De Jesus, Encarnado, Por isso, A igreja, Assim, Venera, Com especial, Devoção, A Santíssima, Virgem Maria, E nós, Conhecemos, Tantos títulos, Bonitos, De Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, Da Penha, De Lourdes, Hoje, Nossa Senhora, Do Carmo, Mas, É sempre, A mesma, Maria de Nazaré, É sempre, A mesma, Maria, De Nazaré, A mãe, De Jesus, Que a Bíblia, Vejam bem, Que a Bíblia, Nos, Apresenta, Toda, De Deus, Está lá em Lucas, Capítulo 1, Versículo 38, Toda, De Deus, Toda, Do povo, Lucas, Mais uma vez, Capítulo 1, Versículo, De 39, A 56, A Virgem Maria, Aquela, Que ora, Pela, Pela Igreja, Está lá em Atos, Capítulo 1, Versículo 14, Foi Jesus, Que morrendo na cruz, Entregou sua mãe, A igreja, Na pessoa, Do discípulo, João, Que junto com Maria, Estava aos pés da cruz, Eis aí, A tua mãe, E o discípulo, A levou para, A casa, A casa do discípulo, Nós sabemos, Perfeitamente, Que é a comunidade, A igreja, Maria, Portanto, Presença materna, Na comunidade, Dos discípulos, Que acredita, Em Jesus, E nós, Seus, Nós, Discípulos e discípulas, Do seu amado filho, Como estamos vivendo, Em comunidade, Como estamos vivendo, A dimensão, Do amor, Do perdão, Da reconciliação, Pois são elementos, Que a Virgem Maria, Nos ensina, Nos apresentando, Seu filho, Façam tudo, O que ele, Vos disser, E Maria, Faz eco, A palavra de Deus, Aonde diz, Escute o meu filho amado, Vejam bem, Fazendo eco, A palavra do pai, Como nós estamos, Escutando, Como nós estamos, Colocando em prática, Essa palavra, Porque a palavra, Deve ser, Colocada em prática, Através, De uma ação, Praxis, A palavra de Deus, Ela tem que ser, Traduzida, Através dos nossos, Gestos concretos, E esses gestos concretos, São gestos de amor, De ir ao encontro, Do próximo, Do outro, Como nós estamos, Fazendo esse, Movimento, De ir ao encontro, Do nosso, Dos nossos irmãos, E irmãs, No ano, De 1251, A ordem, De Nossa Senhora do Carmo, Passava por uma, Grande tribulação, A ordem, Estava para ser, Extinta, Da igreja, Uma ordem ainda, Relativamente nova, Pois não tinha ainda, Nem cem anos, E, O prior geral, Da época, Então, São Simão Stock, Ele, Vendo, E passando, Toda aquela, Dor, Aquele sofrimento, Aquela agonia, Profunda, São Simão, Ele, Vai, Até Nossa Senhora, E, Pede a mãe, De Deus, Um sinal, Pede a mãe, De Deus, Para que venha, Em socorro, Da sua, Aflição, E, São Simão Stock, Vai até, Nossa Senhora, Suplicando a ela, E, Eis, Meus queridos, Irmãos e irmãs, Que, No meio, Daquela dor, Daquele sofrimento, Daquela aflição, Vem, Uma resposta, Do céu, E a resposta, Para aquele momento, Foi exatamente, O que nos diz, A tradição, Nossa Senhora, Naquela noite, De 16 de julho, De 1251, Aparece, A São Simão Stock, Entregando-lhe, O santo escapulário, Como sinal, De aliança, Como sinal, De amor, Como sinal, De que a ordem, Do carmo, Não seria, Extinta, Como sinal, Maternal, Da presença, De Maria, Na vida, Dos seus filhos, E filhas, Vejam bem, Vocês, Amados irmãos e irmãs, Vocês que nos, Acompanham, Neste momento, A presença, A intercessão, De Nossa Senhora, A mãe que vendo, O clamor, Dos seus filhos, A agonia, A dor, A mãe que intercede, A mãe que está sempre, Pronta, A interceder, E há mais, De 800 anos, A ordem do carmo, Estar presente, Na igreja, Depois daquele sinal, Que Nossa Senhora, Entregou a São Simão, Estoque, Que foi o santo, Escapulário, Sinal de comprometimento, Com o seu filho, Amado Jesus Cristo, Sinal de consagração, Sinal de pertença, Filial, A Nosso Senhor, Sinal de consagração, A Nossa querida mãe, A Virgem Maria, Do Monte Carmelo, Que nós, Meus bons, Irmãos e irmãs, Possamos sempre, Olhar para, A vida de Nossa Senhora, E olhando para a vida, De Maria, Aprender com ela, A sermos, Discípulos e discípulas, Do seu amado filho, Jesus Cristo, Nossa Senhora, É a primeira discípula, É aquela, Que disse sim, Que renunciou, As suas vontades, E os seus desejos, Deixou Deus, Agir em sua vida, E colocou-se, Na total, Disponibilidade, A disposição, Do projeto de Deus, Que nós possamos, Fazer o mesmo, Aprendendo com Nossa Senhora, A ser homens e mulheres, Do serviço, A ser homens e mulheres, Que vivem essa dimensão, Profunda, Do amor, E da entrega, A ser homens e mulheres, Da confiança, Mais do que nunca, O tempo, No qual nós estamos, Inseridos, Exige de nós, Confiança, Exige de nós, Entrega, Exige de nós, Dedicação, Exige de nós, Disposição, Para seguir, O mestre, Jesus Cristo, Que nos foi entregue, Por Nossa Senhora, Que a mãe de Deus, A nossa mãe, A senhora do carmo, A mãe do santo escapulário, Continue intercedendo, Por todos nós, Amém.